Muitas pessoas são boas. E algumas pessoas são mágicas. Peguem ela! Mas você é especial. Então seja rápida. Você sempre sabe o que fazer de qualquer jeito. Parece que hoje não. Nós matamos tantas pessoas. Pelas minhas maus. Pelas suas. Nunca matamos alguém que não merecesse morrer. Talvez um dia a gente pague pelos nossos pecados. Ela não vai fugir. Ela vai se recuperar e vai atrás de você. Alguém matou meu amigo por conta de um serviço que ele fez anos atrás. Que pena. Me dê resposta, senão serei a última coisa que você verá. Por que você não considera esse mistério sem solução? Se continuar assim... Você vai morrer. Eu vou acabar com a vida dele. E de qualquer um que se meta no meu caminho. Não. Você está intrigado com ela. Curioso. Isso é falta de educação. Não. Queria te ver em melhores circunstâncias. Essa é a melhor circunstância em que você vai me ver. Não. Porque eu não estou mais a vontade. Eu não sou. Afim. O que aconteceu? .